A gente legalizou as ruas de Ará, que não tinha registro. Não tinha registro as ruas de Ará. Paulo Lobo nunca ganhou direito autoral, velho, com... Vai pegar o retiro, né? A gente vai atrás do que a gente conseguiu. Mas tem mais de 5 anos que essa música roda. É, não, então. Essa música tem quase 30 anos. Caramba, ruas de Ará, ele não tinha o registro da música. E tocando na... Todo mundo usa. E aí a gente chamou ele. É uma música muito boa, né? A gente conseguiu. E a gente regravou. Caracajuro, arcaajuro. Porque até ele só tinha as coisas mais antigas. E ele cantando com a voz dele e tal. E me deu um orgulho. Sabe por quê? Porque além de a gente ir atrás do sucesso e tal. Um dos grandes objetivos da Badalando. É a gente preservar a música segipana. Já pensou se a gente não fizesse isso? Como é que ia ficar a obra dele? Sabe? A gente tá tendo um trabalhinho. A gente mandou aí uns 8 a 7 discos lá. Pra gente legalizar tudo. Então veja. Além de mostrar pro cara que tipo... Porra, isso é importante e tal. Porque veja. O direito autoral. Quando o artista falecer. Quando o compositor falecer. A música dele ainda gera direitos autorais. Até 70 anos após a morte dele. Então vira um bem de família. É uma obra. É um legado. Sabe? Então se a gente não cuidar disso. Como é que pros meus netos e meus binetos. Eu vou mostrar. Isso aqui era ruas de Ará. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar.